Boa tarde galera, tudo Brasil aí, tô com mais um vídeo aqui sobre teste de geração de amperagem Todo tipo de teste que tem como você fazer esse ar consumo no seu veículo, aqui eu tô com o Onix, 2013, o Onix ele tá, a bateria dando uma riadinha Vocês tem como testar com o multímetro em casa, na escala de amperagem, que tá meio apagado aqui, mas dá pra vocês verem aqui, amperagem, 10 amperes Você coloca o positivo na parte da amperagem, coloca no 10 amperes aqui, e deixa no negativo e outro lá E você tem como fazer soltando o polo, o polo negativo da bateria, pra ver como é que tá o consumo do carro Cada bateria tem um consumo de miliamperas horas E tem um scanner aqui, que é um analisador de bateria, ou scanner analisador de bateria, vai do jeito que você quiser entender É o BT360 Auto, filé também É, vou demonstrar aqui como é que faz, vou pedir aqui a Jax pra me ajudar aqui Ô Jax, segura aqui nessa posição aqui Que pegue Tô deitar na frente da cama Tô deitar na frente da cama Tá? Caralho, tô deitar na frente da cama Dá um tempinho pra o sistema lá, da injeção reconhecer o... Dá um tempinho mesmo, porque ele tá reconhecendo o sistema, aí ele zera Tem algum som ligado lá não? Tem não Galera, eu tive que dar uma pausinha no vídeo Porque a central do carro demora um pouquinho antes de carregar, porque esse carro é completo Ele tem sistema de airbag, ABS, é um carro completo de tudo Aí demorou um pouquinho pra descarregar a central e tava dando um consumo aqui meio... Meio que alto, né? Mil, mil e novecentos e poucos miliamperes Mas agora normalizou, vou voltar com o vídeo, beleza? Se inscreve no meu canal aí, doutor Motos Maceto Deixa aquele likezinho E vamos colocar o canal pra frente Vou mostrar aqui o procedimento novamente Aqui ó, tá conectado o bordo aqui da bateria Você coloca no centro aqui E não pode bater, que é pra poder Consumo, bem dizer, zero Olha lá que zero, ó Voltei Vou subir de novo aqui ó Fiz aqui já Zero 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 Consumo, ou seja, o carro não tá tendo consumo de zero miliamperes Não tá tendo consumo, então o problema do carro dele talvez seja a bateria Vou fazer agora um teste com o analisador de bateria agora, beleza? Vou subir aqui Lembrando que é sempre importante Você soltar o bolo, a bateria Colocar as garras aqui E no positivo, no negativo positivo Aí aqui Vai dar a voltagem da bateria, tá em 12 e 68 volts Vou entrar aqui, vou selecionar O CCA dela é muito importante Você ir na bateria, olhar o CCA dela que fica localizado aqui O CCA dela tá aqui embaixo Mas eu já olhei, é 340 Toda bateria tem um CCA diferente Essa aqui é de 50 amperes E o CCA dela é 340 Você vai e coloca o CCA 340 tá Funciona Aí você vai e faz um teste Tá testando aqui a bateria Aqui deu, 60% é a vida da bateria Ou seja, tá quase meia vida 98 é o que ela tem de carga atualmente A amperagem atual é de 295 E ela era pra ter 340, 295 E replis é substituir a bateria Ou seja, a bateria já tá ficando com algum problema Tá falando aqui no analisador Que é pra substituir a bateria É 60 de vida A bateria tá com 60 de 100, tá com 60 E 98 de carga Amperagem tá baixa, tá com 295 Era pra estar 340 Que é o CCA da bateria, beleza? Fica a dica aí O carro Foi Totalmente testado agora O cliente vai ter que substituir a bateria E O carro não tá tendo nenhum consumo De miliamperes Desligado Que esse consumo Todo carro tem um consumo de Dependendo da bateria Vai de 10 A 90 miliamperes de consumo Horas, né? Ou seja, o carro desligado Ele tem um consumo Que é pra manter o sistema Sempre ativo, beleza? Fui Deixa você se inscrever no canal Deixa um likezinho aí Toma os macetes de carnaíba Pernambuco Aqui é um Onix, beleza? Tchau 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 Tchau